Em todo o Brasil, as polícias são criticadas ou porque são muito violentas, ineficientes ou corruptas. Mas há também policiais exemplares. São homens e mulheres treinados e dedicados a cuidar da nossa segurança, a nos proteger, muitas vezes com a própria vida. Há várias semanas, nossas equipes estão nos quartéis e nas ruas para ver quem são as nossas tropas de elite. Esse é o tema da nossa série especial que começa no Rio de Janeiro com o BOP. O BOP é o último recurso contra o crime. Aqui no BOP nós temos os nossos princípios. Nós não somos mais que um batalhão, nós somos talvez uma religião. O BOP, para mim, é como o Everest, é para um alpinista, é o topo. A tropa de elite da Polícia Militar do Rio acaba de ganhar novos homens. Com 54 candidatos, só 20 conseguiram chegar até aqui. Filipe, ex-fuzileiro naval, foi o melhor do curso. Por isso, agora, aqui dentro, ele é chamado de 01. É a gratificação, né? É como eu disse, é o dever cumprido, a missão foi cumprida, a primeira etapa. Filipe tem 24 anos. É casado e pai da pequena Nicole. A família está orgulhosa, mas não esconde o medo da profissão de alto risco que ele abraçou. Vou ficar em casa pedindo a Deus para que proteja não só ele, como todos que vão estar do lado dele. Quando estiver na operação, acho que qualquer pai, qualquer mãe, qualquer amigo vai estar com frio, pensando que todo risco está correndo. Até chegar esse dia de festa e confraternização, foram pelo menos sete meses de muitos treinos, dedicação e perseverança. A festa termina hoje e, a partir de agora, todos eles são caveira. Antes pouco conhecida, a rotina da tropa de elite foi parar na tela grande do cinema. E os dois filmes sobre o Bop se transformaram em fenômeno popular. O Capitão Nascimento passou a herói nacional. Nós estaremos sempre juntos. Talvez a vida desse outro Capitão Nascimento não desse um filme. Mas como personagem, para ele o Bop está em primeiro lugar. Lealdade, destemor e integridade. O policial combatente não pode, de maneira nenhuma, sobrepor esses princípios. A rotina de um policial do Bop não é apenas entrar nas comunidades e enfrentar confrontos. São treinos exaustivos, de resgate, de tiros, no alto de prédios e até no mar. Hoje, o Bop não é mais só para homens. Quatro mulheres já fazem parte da tropa. Por enquanto, não pegam em armas. A Capitã Bianca é a psicóloga da tropa. Primeiramente, tem que ser uma pessoa que consiga lidar com situações extremas e tenha uma adaptação favorável a essas mudanças de situações. Nossa equipe acompanhou um patrulhamento no Morro da Mangueira, recém-pacificado na Zona Norte do Rio. Perto da tropa, a gente sente a concentração dos soldados. A precisão dos movimentos só é alcançada com muito treino. A progressão da tropa dentro das comunidades cariocas é uma técnica desenvolvida pelo Bop. O método, elaborado ao longo dos anos, permite que se dê cobertura em todos os ângulos para que o grupo de até oito soldados possa avançar pelos becos com segurança. A exigência constante em busca da excelência revela números surpreendentes. Em 33 anos de criação, apenas 12 homens da tropa de elite da PM do Rio de Janeiro morreram em combate e poucos se feriram. O sargento Glebson foi um deles, atingido por uma granada 4 anos atrás. Glebson perdeu a vista direito e teve fraturas expostas no braço e na perna. Recuperado, voltou à linha de frente. Ele sabe que um caveira está sempre muito perto da morte. O medo, todo ser humano tem. Porém, o medo até ajuda, nos ajuda, né? É até um risco você perder o medo, que é você ficar um pouco arrogante. O medo é um freio que nos coloca. Porém, nós temos que controlá-lo, certo? E jamais deixar ele não dominar. O capitão da reserva e ex-instrutor do Bop define este tipo de pensamento como blindagem psicológica. Nós costumamos dizer que o Operação Especiais, ele nasce Operação Especiais. Ele precisa só se encontrar. A filosofia desse pelotão de elite foi concebida há mais de três décadas por este homem, o coronel reformado Paulo César Amêndola. Ele é o que se pode chamar de mentor do Bop. Amêndola conta que a unidade foi criada depois de um resgate frustrado num presídio fluminense e que resultou na morte do diretor da penitenciária. O grupo precisava de uma marca, um emblema. A faca fincada na caveira virou o símbolo. A caveira com o sábio sobre a caveira do Bop é o quê? Vitória sobre a morte. Que morte, a caveira é símbolo de morte. O sábio de cima para baixo é o quê? Vitória. Até hoje, o Bop formou mais de 500 policiais. Essa turma foi a última. E mais uma vez, o coronel Amêndola estava lá. Para os novos, o exemplo dos veteranos é sempre o ponto de partida. Agora é botar em prática aquilo que a gente aprendeu e poder servir bem a sociedade. E aí Tá batendo. E aí Música Música Tchau!